O tempo na capital amanheceu assim. O sol não deu o ar da graça e deixou espaço para um dia frio e nublado. A mudança nos termômetros foi provocada pelo avanço de uma frente fria vinda do sul do país. E com a temperatura mínima marcando 16 graus, o Rômulo tirou o agasalho do armário e veio para o parque para fazer exercícios. Mesmo com frio, aqui não tem mimimi, viemos fazer o treino do dia, mas eu sou do sul, então já estou acostumado com esse friozinho já. O Cláudio fez diferente e disse que o clima estava agradável. Está bem gostoso o clima, o clima é muito agradável para fazer a corrida matinal. Com ou sem blusa, o importante por aqui é que os hábitos saudáveis foram mantidos. Vim caminhar para comemorar a vitória do Vila Nova, que já está na semifinal da Copa Verde. E o friozinho, nem o friozinho intimidou o senhor, né? Não, eu peguei essa blusa aqui por esporte, porque nem precisava, porque eu não sinto frio. E se tem frio, o goianiense pensa logo na... A mamãe é maravilhosa e acho que quentinha valeria muito a pena algum café bom. Uma feijoada também, né? Um caldo. É, um caldo. O friozinho do feriado fez com que muita gente ficasse em casa. As ruas aqui do centro estão praticamente vazias. Sérgio, o Márcio e eu estamos firmes trabalhando e o senhor também está, né, seu Luciano? Isso mesmo. Como é que está o movimento por aí? Está bem parado hoje. Em Goiás, a massa de ar polar deverá se instalar por aqui até quinta-feira, dia 4, com oscilações nas temperaturas. Teremos temperaturas um pouco mais agradáveis, por enquanto, por mais dois dias, e vamos aproveitar essa situação. E fica também o nosso alerta aqui para a parte centro-norte do estado de Goiás, onde ainda poderemos ter chuvas intensas em decorrência da passagem da frente fria. E fica também o nosso alerta aqui para a parte centro-norte do estado de Goiás.